Liga o rádio e ouço É triste o meu coração Quando começo a pensar Em alguém a me esperar Mas não sei se terei o seu perdão Sonho com você juntinho a mim A esperança não deixa eu te esquecer Ver no céu então brilhar Uma estrela iluminar O caminho que me leva até você Levo uma lembrança linda desse nosso amor Vivendo na esperança sou louco sonhador Levo uma lembrança linda desse nosso amor Vivendo na esperança sou louco sonhador Ter você comigo eu sempre quis E seu corpo em meus braços sentir Novamente te amar E nunca mais te deixar E sonhar com você quando dormir Levo uma lembrança linda desse nosso amor Vivendo na esperança sou louco sonhador Levo uma lembrança linda desse nosso amor Vivendo na esperança sou louco sonhador Levo uma lembrança linda desse nosso amor Vivendo na esperança sou louco sonhador Levo uma lembrança linda desse nosso amor Vivendo uma lembrança linda desse nosso amor Abra a janela e veja o sol nascer Levo uma lembrança linda desse nosso amor Que lindo dia para ver você A alegria invade o meu coração Sorrindo eu canto esta canção Sonho, sonho lindo que eu sonhei Não quero nunca mais te esquecer Fiquei feliz quando acordei Sonhei um sonho lindo com você Sonho, sonho lindo que eu sonhei Não quero nunca mais te esquecer Fiquei feliz quando acordei Sonhei um sonho lindo com você Sente seu corpo nos braços meus E ainda há poucos beijos seus E ainda há poucos beijos seus Em meu peito nasce uma paixão Sorrindo eu canto esta canção Sonho, sonho lindo que eu sonhei Não quero nunca mais te esquecer Fiquei feliz quando acordei Sonhei um sonho lindo com você Sonho, sonho lindo que eu sonhei Não quero nunca mais te esquecer Fiquei feliz quando acordei Sonhei um sonho lindo com você Sonho, sonho lindo que eu sonhei Não quero nunca mais te esquecer Fiquei feliz quando acordei Sonhei um sonho lindo com você Sonho, sonho lindo que eu sonhei Não quero nunca mais te esquecer Fiquei feliz quando acordei Sonhei um sonho lindo com você Sonho, sonho lindo que eu sonhei Não quero nunca mais te esquecer Fiquei feliz quando acordei Sonhei um sonho lindo com você Sonho, sonho lindo que eu sonhei De um outro ser amado Como é doce o sabor Delirante o esplendor De estar enamorado Como é forte a emoção De ouvir esta canção Estando lado a lado Escuta o coração E entendas a razão De estar apaixonado Como é triste o amor Quando o amor se vai Só fica grande dor E quanta solidão São coisas desta vida E a gente se obriga Sozinhos a enfrentar Como é triste o amor Quando o amor se vai Só fica grande dor E quanta solidão São coisas desta vida E a gente se obriga Sozinhos a enfrentar Como é forte a emoção De ouvir esta canção Estando lado a lado Estando lado a lado Como é triste o amor Quando o amor se vai Só fica grande do amor Só fica grande dor E quanta solidão São coisas desta vida São coisas desta vida E a gente se obriga Sozinhos a enfrentar Sozinhos a enfrentar Sozinhos a enfrentar Estou apaixonado Estou apaixonado E vim pra te amar Eu quero menina Contigo dançar Dizer que te amo Dizer que te adoro Não consigo esquecer Estes teus lindos olhos Vem menina Vem me amar Eu quero contigo Nesta noite bailar Vem menina Vamos dançar Uma noite de amor Só nós dois ao luar Quanto mais eu te beijo Mais você me abraça Seus beijos são quentes Queimam como brasa Que jeitinho gostoso Da gente se dar Eu nasci pra você Você nasceu pra me amar Vem menina Vem me amar Eu quero contigo Nesta noite bailar Vem menina Vamos dançar Uma noite de amor Só nós dois ao luar Enquanto eu me amarro Nesse seu lindo corpo Fico quase louco Com o seu calor Você é a menina Que eu mais desejo Entre abraços e beijos Nesta noite de amor Vem menina Vem me amar Eu quero contigo Nesta noite bailar Vem menina Vamos dançar Uma noite de amor Só nós dois ao luar Vem menina Vem me amar Eu quero contigo Nesta noite bailar Vem menina Vamos dançar Uma noite de amor Só nós dois ao luar Vem menina Vem menina Vem me amar Eu quero contigo Nesta noite bailar Vem menina Vamos dançar Uma noite de amor Só nós dois ao luar Tantas mentiras não creiais Tantas irão te dizer Assim pretendem ferir nosso amor Com mentiras que fazem sofrer Tantas mentiras não creiais Tantas irão te dizer Assim pretendem ferir nosso amor Com mentiras que fazem sofrer Dizem que tem sofrer Dizem que tem outro amor Contam que eu te traí Falam de mim De mal pra ti Mentira sim é demais Falam de mim De mal pra ti Mentira sim é demais Tantas mentiras não creiais Tantas mentiras não creiais Tantas irão te dizer Assim pretendem ferir nosso amor Com mentiras que fazem sofrer Tantas mentiras não creiais Tantas irão te dizer Assim pretendem ferir nosso amor Tantas mentiras não creiais Tantas mentiras, não creias, tantas irão te dizer Assim pretendem ferir nosso amor com mentiras que fazem sofrer Tantas mentiras, não creias, tantas irão te dizer Assim pretendem ferir nosso amor com mentiras que fazem sofrer Tantas mentiras, não creias, tantas irão te dizer Assim pretendem ferir nosso amor com mentiras que fazem sofrer Tantas mentiras, não creias, tantas irão te dizer Maria dos lindos olhos, Maria te quero tanto Teu amor pra mim é tudo, sou louco por você e te adoro Te quero sinceramente, como é bom estar contigo Viver com você pra sempre, com você me sinto vivo Maria te amo, Maria te quero, Maria te adoro, pra sempre te espero Maria te amo, Maria te quero, estar em teus braços, sentir os teus beijos Eu quero você pra sempre, como nunca foi querida Te espero eternamente, você me dá sentido a vida Te quero sinceramente, como é bom estar contigo Maria te amo, Maria te quero, Maria te adoro, pra sempre te espero Maria te amo, Maria te amo, Maria te amo, Maria te adoro, pra sempre te espero Maria te adoro, Maria te adoro, Maria te adoro, pra sempre te espero Aplausa Maria te adoro, meu amor Maria te adoro, coisa te amo, amor Tu ame? Tu ame, tua pequeño, amor Andai teu sininho, Wireless carinha,又 histoire e bekommt thêm 하다, tenim tua es questa es Malara e비ду,альная gira Carinha, e ty de Trifão, meine sirvente Desde o dia em que eu te conheci Vivo sofrendo, vivo a lembrar Teus lindos olhos, teu caminhar Na noite linda eu a te beijar Por quanto tempo esperarei Já não consigo viver assim Estar tão longe do teu olhar Tenho certeza será o meu fim Quero estar junto a ti, oh menina Quero pra sempre te amar Na distância eu vivo triste Já não posso suportar Quero estar junto a ti, oh menina Quero pra sempre te amar Na distância eu vivo triste Já não posso suportar Por quanto tempo esperarei Já não consigo viver assim Estar tão longe do teu olhar Tenho certeza será o meu fim Quero estar junto a ti, oh menina Quero pra sempre te amar Na distância eu vivo triste Já não posso suportar Quero estar junto a ti, oh menina Quero pra sempre te amar Quero estar junto a ti, oh menina Tu és a namorada do meu coração Tu és a namorada do meu coração Então, oh menina De tää planos E eu te amarei Você que eu mantenho Junto a mim, quero fazer-te feliz Tu és a minha flor, botão de rosa Se queres, ajudo-te a ser carinhosa Em ti me sinto pensando Contigo vivo sonhando Junto a mim, junto a mim Junto a mim, quero fazer-te feliz Junto a mim, junto a mim Quero fazer-te feliz Junto a mim, junto a mim Junto a mim, quero fazer-te feliz Junto a mim, junto a mim Junto a mim, quero fazer-te feliz Junto a mim, junto a mim Por ti sei que vou sofrer Por toda a vida, por toda a vida Não maltrate meu coração Me iludindo com falso amor Não me deixes na solidão Sofro com tanta dor Por ti sei que vou sofrer Por toda a vida, por toda a vida Por ti sei que vou sofrer Por toda a vida, por toda a vida Eu sempre quis me libertar Pra você não me desprezar Não compreendo por que se foi Sem querer me escutar Por ti sei que vou sofrer Por toda a vida, por toda a vida Por ti sei que vou sofrer Por toda a vida, por toda a vida Eu te dei o meu coração Me pagaste com a traição Sem ter a quem amar Como vou suportar Eu sempre quis me libertar Pra você não me desprezar Não compreendo por que se foi Sem querer me escutar Por ti sei que vou sofrer Por toda a vida, por toda a vida Por ti sei que vou sofrer Por toda a vida, por toda a vida Por ti sei que vou sofrer Por toda a vida, por toda a vida Por ti sei que vou sofrer Por toda a vida, por toda a vida Por ti sei que vou sofrer Por toda a vida, por toda a vida Por ti sei que vou sofrer Ah, como eu queria Poder estar nos braços de quem tanto amo Ah, como eu queria Dizer que sem o seu amor não sou ninguém Ah, eu só queria Poder lhe entregar o meu amor Pois sem seu amor não sei viver E como vou sofrer sem ter você E quero estar contigo onde estiver Escute o que meu coração tem a dizer Eu te amo Eu te amo Te amo e seu amor me faz crescer Preciso tanto, tanto ter você Eu te amo Eu te amo Te amo e o que mais posso fazer Sem o seu amor não sei viver Pois sem seu amor não sei viver E como vou sofrer sem ter você E quero estar contigo onde estiver Escute o que meu coração tem a dizer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo e seu amor me faz crescer Preciso tanto, tanto ter você Eu te amo 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 Te amo e seu amor me faz crescer Preciso tanto, tanto ter você Eu te amo 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 Te amo e o que mais posso fazer Sem o seu amor não sei viver Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo